Música É um instinto natural. Toda criança nasce sabendo brincar. Um direito fundamental, importantíssimo para o desenvolvimento do conhecimento, habilidades e potencialidades ainda na infância. Qual a importância do faz de conta para o desenvolvimento da criança? A televisão contribui ou desestimula o brincar? Até que ponto uma infância recheada de fantasia é um estímulo na formação da personalidade? Nossa convidada de hoje é uma referência quando o assunto é arte voltada para a infância. Para conversar com a gente sobre o desenvolvimento da criança e o brincar, Bia Bedran, contadora de histórias e compositora, além de professora. Bia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço poder falar aqui nesse programa tão bacana, que discute tantos temas importantes como esse, por exemplo. A brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, né, Bia? Muito. E a criança, como você falou na abertura, é um instinto natural. Criança brinca, criança investiga, ela investiga a vida naturalmente. Você vê um bebê, ninguém está ensinando o bebê a ficar sugando. Ele está brincando, mamando, está brincando. Ele está aprendendo, brincando. Ele está botando coisas na boca. E tudo isso que a psicologia depois explicou e tal, depois do século XIX para XX. Mas antes, ninguém explicava nada, só sabia. A criança está vivendo. Esse viver é o brincar dela, descobrir. Depois, é que a gente tem que jogar com a educação para continuar esse lúdico. Porque muitas vezes a criança pode perder esse lúdico por conta da vida. Isso é um ponto importante que eu queria até trazer, já ia trazer para você. Quer dizer, a gente nasce sabendo que aprender é divertido, né? A gente perde um pouco essa dimensão da diversão, como se apropriar do que é divertido para poder crescer, né? Isso, porque é maravilhoso aprender a aventura da vida. Viver é uma grande aventura, não é? É uma grande aventura. É a maior aventura. A gente está aqui. Viver, encontrar nossos limites. O momento em que você descobre que a vida, que você tem limitações, você tem consciência de quem você é. E só a criança não tem ainda. Ela vai pesquisando isso. O adulto que se aventurou, que teve coragem de encarar a vida como uma grande aventura. E esse autoconhecimento, ele precisou brincar muito. Quem não brinca, quem não vê a vida com esse prazer de que os desafios são um prazer. A escola cerceando. Tem a escola que cerceia. Tem a escola que liberta. Tem pai que cerceia. E dentro disso que você está colocando, essa primeira infância ali, os primeiros anos da criança, a gente carrega o resto da vida, né? Ou seja, que adultos seremos nós a partir dessa primeira infância de ser divertida, de ter brincadeira, de ter espaço, sem esse aprisionamento, como você está falando. A primeira infância é esse momento da liberdade, onde o mundo está sendo conhecido. É experimentado, é experimentado, né? E o mundo é muito grande para uma criança pequena, né? E há coisas que a criança pequena não tem condições de vivenciar ainda. E às vezes a mídia, às vezes os meios de comunicação e a vida corrida dos pais, tiram muito, tiram muito dessa criancinha, esse momento tão mágico de poder experienciar. A mídia tira por quê? Vamos supor, ela já começa, na criança muito pequena, a instalar o consumismo. Esse aí é o maior problema para mim, que eu acho. A gente leva para o resto da vida também, né? A criancinha pequena, onde não tinha nada que querer consumir nada, ela tem que consumir só. Se ela mama, o leite. Se ela não mama, ela brincar com seus brinquedos, quebrar, desconstruir, ver a formiguinha andando no chão, ver a folhinha. Isso é um brinquedo. Não precisa de muita coisa, né? É muito simples, na verdade. A contemplação é brinquedo, é brincar. E a criança, que fica muito querendo ter, quer ter, fica influenciada pelo mundo muito imagético. Porque o problema é que a própria vida, os cartazes, as imagens, eles vão dando uma... Como é que eu posso dizer? Antigamente, a infância, isso que preocupa, a criança não tinha tanta imagem. É muita informação? Muita informação. Achata um pouco esse mundo incrível e imenso, como o Bachelard fala, a imensidão íntima da imaginação. Tem uma imensidão íntima aqui, no seu olhar. E a criança que tem tempo de olhar, o pai que tem tempo de levar o menino para o parque. Porque a vida, a natureza, ela conta suas histórias sem falar. Fala por si só, né? É, e a criança, observando o caminho do riacho, observando que ali tem um córrego, que ele nasce fininho, ele vira, ele vai para o mar. Imagina só as histórias que... Você está falando de história, eu queria te trazer um pouco do que você faz há muito tempo. Você é uma contadora de história. E contar a história não é para qualquer um. Na verdade, a criança, para ficar entretida ali também por horas, ela tem uma energia que ela precisa dispor. E uma criança fica sentadinha durante um bom tempo, ouvindo uma história com começo, meio e fim, e ficar encantada com aquilo. Quando é que começa isso, Bia? Na sua própria infância? Você traz a sua própria infância para poder se relacionar com essas crianças? Qual é o papel dessa contação de histórias no meio disso? Essa pergunta é super importante, porque a contação de histórias é um brinquedo também. Já que a gente está falando do brincar, essa troca que acontece entre o ouvinte e o narrador. Eu estou narrando, era uma vez um rei, que morava num castelo muito longe e no alto de uma montanha muito alta. Isso que você, isso aqui, que eu já comecei a falar, a criança pequena, mesmo sem saber o que é muito alto, o alto, ele já deu a ela a sensação. Então, existe, se você me perguntar que tem uma técnica para deixar atento, eu diria que tem menos uma técnica e mais uma grande expressão e uma vivência, a história habita em você. O narrador carrega a história, como o oleiro mete a mão no barro e deixa a sua marca ali na argila. Então, o narrador mete a mão ali na sua vida e dá um tom seu à narrativa. Por isso que a gente traz, eu trago a Bia da minha infância, eu trago aquela Biazinha que ouviu histórias da minha mãe, que foi a minha primeira, foi a que me iniciou nesse mundo maravilhoso. Só que o mundo maravilhoso, o mundo do maravilhoso, como a gente fala, ele encanta os adultos também, porque esses adultos têm essa criança que... Guardada lá atrás, né? Guardada e que vai vivendo ao lado. Ele pensa, ele adormece um pouco essa infância com a correria, com esse mundo contemporâneo. A falta do tempo até para contemplar isso, né? Porém, a história traz essa ancestralidade. Agora, Bia, brincar e ler, o contador de história é uma ponte para a criança trazer essas duas atividades, né? Porque ele está lendo, de certa forma, e está brincando. Isso. Qual é o momento certo para se estimular a leitura independente de uma criança, ou seja, para que ela siga esse percurso? Eu acho que você está formando esse leitor. Você está contando uma história para o bebê de um ano. Está contando do jeito que se conta para um bebê de um ano. Ele não está sentadinho num teatro te vendo sentado. Quando eu tenho plateias, vamos supor, profissionalmente falando, contando histórias num teatro para o bebê de um ano, ele está no bebê conforto, ele está ouvindo e está vendo a luz, ele está vendo o tapete, está vendo o rosto do menininho do lado, ele está vendo e lendo o mundo, né? Está ouvindo. Agora, uma mãe que conta uma história, ela não é uma mãe, ela não é profissional, ela está ali, menino, foi andando. A mãe que está brincando com esse bebezinho, ela está usando recursos do bebezinho. A avózinha, o jeitinho que o neném já tem, está brincando, está imitando o gestinho que ele tem. Eu acho que essa, ela já está estimulando esse futuro leitor, porque a palavra oral, ela leva a vontade de ver essa palavra escrita. Você escuta uma história aqui, se eu te contar uma história rapidamente e for embora do estúdio, você vai ficar, meu Deus, onde é que a Bia viu isso? Eu quero ler essa história, eu quero encontrar, você é adulto. A criança, então... E até essa necessidade de ficar independente, não depender que alguém conte, né? Exatamente. Dá essa fome também. Aí, ela vai encontrar, ela vai... O livro tem. Eu posso, eu quero aprender a ler, porque o livro está em silêncio e deve ter aquilo bonito que eu ouvi. Então, ele vai com a vontade danada. E a música, Bia? Qual é a importância da música para esse desenvolvimento do brincar, da própria contação de história? Ou seja, a música, às vezes na gestação, a mãe já está levando essa musicalidade para a criança. Com certeza. Onde é que ela se entranha na essência da criança? Ela se entranha no útero, ela já está ouvindo música, né? A criança já tem a música das batidas do coração da mãe. Eu sou musicoterapeuta. A minha primeira graduação foi em musicoterapia. Então, a gente estudava que a música está na vida do homem, porque ele na barriga, ele canta, ele emite sons, ele ouve sons. Não tanto lá de fora, assim, às vezes tem um caos lá fora na vida dessa mãezinha. Tem um caos, a mãe que tem gritarias, brigas e tal. Lá dentro, é uma outra organização. Por isso que existe uma influência do mundo externo. Mas lá dentro, a criança está ouvindo uma música, que é essa música que a gente vai carregar a vida inteira. Por isso, a música mexe com todas as pessoas. E fica na memória, né? Muitas vezes, uma música que a criança, que o feto escutou ainda na gestação, a calma fora do útero. A calma fora, fora. E ela vem, tum, tum, tum. As batidas vêm. Além, a coisa da placenta, que tem som também. Quando ela, você vê que a criança fica assim. Nem fica assim, né? Quando já nasce. Ele está no som da sua recém, do seu recém-nascimento. Então, a música, ela é das artes todas. Não estou aqui, né? Tirando o mérito das artes visuais, da dança. Mas a música tem a dança, tem o visual. Ela está em todas, né? Tem. Ou quase todas? Tem, tem. A gente vai continuar falando de música no próximo bloco, Bi. Eu quero saber quais são as contribuições que a música traz para o desenvolvimento infantil. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Alumniou, alumniou no céu Alumniou, alumniou no mar A estrela d'alva já me segredou Que a cantoria já vai começar Isso é Bloco da Palhoça, anos 80, né? Uma mistura de muita pesquisa com folclore brasileiro. Ou seja, vocês traziam para as crianças o conhecimento através da música. Que bom que você lembra, hein? A música entra nisso e faz parte da minha infância, né? Que bom. De várias gerações, né? Sim. Então, como é que a música traz esse divertimento, conhecimento, o entrosamento com a cultura brasileira? A música é linha do tempo. Música é história, música é ritmo. A música entra quando você canta alguma coisa que tem ancestralidade, um ritmo que não esteja rolando assim normalmente. E as crianças não estão ouvindo. Ela caminha no seu inconsciente cultural para trás, onde os escravos batiam essas, tinham essas batidas. Ou então, a própria mestiçagem do índio com o negro está no nosso ritmo. Então, a música brasileira, principalmente, qualquer música, ela mexe com o tempo, para frente, para trás, com o sonho, né? Mas a música brasileira, que é fruto desse encontro negro, branco, índio, olha, ela mexe assim de arrepiar, de fazer o menino recriar memória. A criança começa, de repente, a improvisar. Se ela ouve um ritmo, ela começa... Uma coisa que aqui já tem uma mistura de um pouco do samba de roda. E aí, a criança começa a batucar. E na hora que ela batuca, ela já cria um outro ritmo que também tem no Brasil, mas que não tem ainda um nome classificado. Porque o folclore brasileiro e a cultura, ele é todo mestiço. E estimula a criatividade o tempo todo, né? O tempo todo. E aquela questão que a gente falou no bloco anterior sobre a memória que isso traz. A gente leva a infância da gente pela música, né? Pela música. As recordações ficam muito mais fortes com a música. Imagina, os jacalantos que a gente já ouviu, o boi da cara preta. Uma canção que você ouviu ainda sem entender a letra. A música, quando você canta, você canta para um menino de sete anos uma canção que ele ouviu beber. Ele presentifica aquele momento. Então, ele se torna um... Ele vive... Ele vive... Ele recria aquele passado dentro do coraçãozinho dele. Poxa, o que a gente quer para ser feliz? A gente quer ter memória. Quer coisa mais triste do que um povo desmemoriado. E qual a importância do folclore, especificamente? Que vocês trabalhavam muito bem no bloco da Palhoça, né? E qual a importância do folclore para deixar arraigada essa cultura brasileira na veia da criança, assim? O folclore, nosso tema hoje, você falando, brincadeira, né? O folclore é muito brincalhão. O folclore é tradição. Tradição caminha com o tempo, né? Alguma coisa... O folclore, ele é anônimo. Então, uma brincadeira anônima, uma música anônima, ela tem colaboração de anônimos. Você não sabe onde ela surgiu. Ela geralmente vem acrescida da criatividade de um coletivo, de um povo. E passa de geração para geração também, né? E passa o contato do pai com o filho ali, né? A gente que está acostumado hoje com a mídia a ver como que desaparece. Um sucesso dura segundos. Daqui a pouco vem outro igual. É descartável. Agora, uma canção de roda, uma música tipo essa aqui. Se essa rua, se essa rua fosse minha E eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Essa música não é infantil, mas ela é uma cantiga de roda. E ela atinge um adulto pela sua poética. O folclore tem isso. Ele reunia adultos e crianças, sempre reuniu a tradição Sempre reuniu meninos e meninas e velhos Para poder fazer uma cantoria. Agora, Bia, hoje a criança está envolvida com inúmeras atividades. Ou ela está envolvida com inúmeras atividades Ou ela está o dia inteiro na frente da televisão e do computador Com uma programação que não está voltada para ela. Como é que se encontra o caminho do meio Para que essa criança tenha atividades lúdicas E ao mesmo tempo tenha tempo livre para brincar Mesmo que dentro de condomínios fechados? Você está falando fundamental Tem que ter o tempo livre O caminho do meio é esse É um tempo livre É livre, livre, desligado Desplugado Tempo livre, ele é desplugado Porque o tempo no computador No MSN, no joguinho Ele não é um tempo livre O tempo livre é O que eu faço agora aqui nesse lugar? Eu vou contar esses quadrados Eu vou lembrar de uma história Eu vou contar, eu vou criar Eu vou desenhar aquele personagem do menino esperto Vai inventar, né? Eu vou inventar O tempo livre, ele é inventativo A criança fica inventadeira E sem tempo livre, ela fica repetida Ela só repete Modelos Que vem Faça isso Você tem que competir com você mesmo Você tem que vencer Esse estágio desse jogo Por isso que vicia Olha a palavra Jogo Então vamos falar de jogos Não é um jogo lúdico E brincadeira de guerra Você vê que está muito natural Nos meninos brincar de guerra Até onde que isso é saudável Até onde isso é um absurdo Tem duas linhas aí de olhar sobre isso Mas a gente que defende Que isso é natural do ser humano Querer brincar com agressividade Qual é também de novo aí o caminho do meio disso Eu sou artista Eu não sou psicóloga Eu não sou uma especialista Assim Para poder dizer com uma precisão O que eu gosto Quando eu falo da arte Eu tenho certeza que a arte é desbravadora Que a arte é minha arma Arma do bem usado Eu não tenho certeza que os jogos de guerra Causam essa agressividade toda Eu tenho certeza que os jogos competitivos são São muitos elementos que provocam um menino agressivo Irritadiço, mal-humorado Eu vejo muito hoje em dia criança mal-humorada Nunca vi o mal-humorado A criança de um tempo atrás que eu fui No máximo a gente fazia uma birra Ou era teimoso, mal-criação Normal, isso é coisa de criança Mas mal-humorado Com raiva de não ter o que o outro tem Também ele não é uma criança A criança não é uma pessoa energética Ela é uma criança hiperativa, né? Pois é Hoje em dia a hiperatividade está em moda, né? Pois é Então, aí, essa pergunta é um pouquinho complicada para mim Porque eu luto muito contra isso Eu não gosto da criança viciada nos jogos Principalmente os violentos Os desenhos violentos Principalmente, houve uma fase maior ainda De desenhos muito violentos há 10 anos, por exemplo Criança de 10 anos que tinha, assim, 7 anos, 9 anos Há uns 10 anos, antes do ano 2000, assim Eles sofreram muito o impacto de se tornar, assim Meninos e meninas, assim Consumidores, vorazes Eu tenho medo disso Eu acho que o jogo eletrônico Mas eu tenho Eu sou meio antiguinha, sabe? Eu sou meio antiguinha Então eu gosto de pensar sempre nesse mundo Do jogo da memória Eu fui para uma cidade chamada Sorriso No Mato Grosso Bem expressivo esse nome, né? É Incrível que a história, na verdade Não é que todo mundo sorria Porque lá só tinha plantação de arroz Antes de ser só a capital da soja E arroz italiano é riso Como os italianos foram para lá Ficaram os italianos fazendo arroz em vez de japonês Isso já dá uma contação de história, assim, né? Olha só Aí, pessoal, para onde você vai morar? Eu vou morar em Sorriso Onde só tem riso Sorriso Você acredita? Eu descobri isso indo cantar lá Todas as crianças de Sorriso Da rede municipal Compraram meus livros A secretaria comprou toda a minha coleção Então eles fizeram uma feira de livros Com os personagens E criaram os bonecos De todos os meus personagens E fizeram teatro Uma feira de livro com duas mil crianças É transformador da infância das crianças, então, né? Eles são meninos distantes do grande A gente desloca o eixo A gente tem que deslocar um pouco o eixo Porque a gente está falando de criança metropolitana Com certeza Apesar de já estar A globalização faz com que Lá em Sorriso, todo mundo também queira A globalização e a televisão A televisão Até uma oportunidade de tocar um assunto que eu queria chegar Qual a importância da televisão na educação Da criança brasileira E que televisão é essa que essa criança assiste hoje? Existe algum programa Não necessariamente você precisa citar O nome de um programa Mas existe na TV brasileira Uma programação adequada hoje Que se possa elogiar e dizer Não, esse programa é pensado para a criança? Eu só indico Só dois Aí eu indico o canal mesmo Aí tem que falar Tem que falar que são eles Dois são abertos TV Cultura e TV Brasil Programação infantil só lá Para mim Só dessas duas E o canal Futura Que aí Também apresenta Mas a criança não acessa muito A cultura O canal Futura A TV Rá-Tim-Bum Que é um canal É um canal agora Mas é fechado Não é aberto De TV aberta Que passa programa Que eu penso É infantil Isso é feito para você Menino e menina E para o pai do lado Curtir também Só canal Futura Só TV Brasil Que era a antiga TV E a TV Cultura De São Paulo Que realmente Nós Eu trabalhei nas duas TVs Meu programa Passa ainda Mas como uma grande reprise Já tem 20 anos Que eu saí da TV E não sai Do momento Não sai Então eu queria finalizar A gente está chegando No final do programa A gente tem dois minutinhos Aí pela frente Queria finalizar Ouvindo você tocar Essa contação musical Essa contação de história Musicalizada Então eu agradeço Esse momento De poder cantar E de falar Dessas minhas ideias Que muito fala Bia só fala nisso Só fala em contação de histórias Mas é o meu tema mesmo Eu acho que A contação e cantar histórias São o caminho do meio É ali que você suspende A criança tira o pezinho Dessa realidade consumista E viaja Pelo mundo mágico Perdi meu anel no mar E eu não pude mais encontrar E o mar me trouxe a concha De presente pra me dar Onde foi parar esse anel Que a menina perdeu E que nunca mais viu Será? Ela chorou muito Mas por quê? Ele parou na goela da baleia Será que foi Pro dedo da sereia Ou quem sabe um pescador Encontrou aquele anel Que não era esse Nem esse Nem esse E deu pro céu Amor Muito obrigada Muito obrigada pela sua participação linda Próxima semana Até lá Até lá Tchau 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 Tchau